E a imagem do Fábio com o presidente Trump. Tem imagem, várias imagens divulgadas pela internet, é do Fábio, que é da SECOM. Cadê a outra imagem agora? Dele bem próximo ali do presidente Trump, está ali atrás, é do presidente Trump e do presidente Bolsonaro. É por isso que essa nota foi divulgada em Brasília, e é de lá que a Carol fala sobre todos os elementos que acompanharam o presidente Bolsonaro para os Estados Unidos, estão sendo testados, já foram testados para o coronavírus. É isso mesmo, Carolzinha, uma ótima tarde a você. Oi, Datena, muito boa tarde para você e para todo mundo. É isso mesmo, viu? Essa comitiva tinha mais de 20 pessoas, mais de 20 integrantes do governo, entre eles o ministro Heleno, né, general Heleno, o presidente Jair Bolsonaro, claro, e a primeira-dama, Michele Bolsonaro. Então, todos seguem sendo monitorados, acompanhados, e aguardando o resultado desses testes, né, mas não apresentam sintomas. Então, o secretário de comunicação, Fábio Weingarten, ele está, né, em São Paulo, deu positivo o teste dele para coronavírus, e ele também segue sendo acompanhado, estado estável, como a gente acabou de ver aí, mas aqui em Brasília, o presidente está, na alvorada, também em um certo isolamento ali, né, domiciliar, está resguardado, aguardando o resultado dos exames, porque toda essa comitiva acabou tendo um certo contato com o secretário de comunicação, seja quem foi no mesmo avião, seja quem participou dos eventos a essa viagem aos Estados Unidos, Datena. É, o fato de não ter sintoma não significa que o cara não tenha doença. Ele pode ter sintoma e não desenvolver a doença, e pode ter sintoma e desenvolver a doença mais tarde. Então, é por isso que eles estão sendo monitorados, e devem ter feito exames também.